O vice-consul-geral de Israel em São Paulo, Aviel Avraham, com apoio da Hebraica de São Paulo, organizou um jantar de despedida e homenagens para o consul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, que está finalizando a sua missão diplomática no Brasil. Veja como foi. O jantar no Mitzpé Hebraica reuniu líderes da comunidade judaica para se despedir do consul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, após dois anos de mandato. O diplomata nasceu em Netânia, uma cidade na costa de Israel, um pouco ao norte de Tel Aviv, mas passou a maior parte da vida em Modin, cidade onde os macabeus lutaram. Eu acho que é uma pena que é um período tão curto do Alon, que Alon é uma pessoa bastante objetiva, é uma pessoa que veio para fazer business entre empresas israelenses e brasileiras, trazer a bandeira de Israel na educação brasileira. Nós mesmos fomos para visitar algumas cidades, entre elas Sorocaba, e ele conseguiu incluir toda a parte do holocausto no currículo de algumas cidades aqui no Brasil. A primeira vez que eu encontrei o Alon foi no México, em 2019, quando a gente estava fazendo as preparações para os Jogos Macabeus do México. E o Alon era cônso do México. E eu fiquei bastante impressionado com a interação, com a integração que ele tinha ali com a comunidade mexicana. E alguns meses depois o Alon aparece aqui. Então o Alon trouxe para a gente uma... Talvez não melhor, melhor do que outros cônso, mas com uma visão um pouco diferente, uma aproximação muito grande da nossa comunidade e da comunidade maior. Eu conheci ele particularmente em México, no marco também das Macabíadas, na qual a hebraica sempre é muito atuante. E tivemos a linda surpresa de sabermos que íamos contar com ele aqui. Por outro lado, Covid-19, momentos difíceis para todos nós, trágicos para muitos, infelizmente. E então tivemos que superar muitas adversidades, e ele com a família dele, um dos desafios maiores que tocou para ele em dois anos, em definitiva, de atuação. Então, evidentemente, superou todas as expectativas. Durante os dois anos que esteve em São Paulo, Alon fortaleceu os laços com a comunidade judaica local e potencializou a ligação entre Brasil e Israel. O Alon aproximou o consulado de Israel para dentro da comunidade, fez várias atividades conjuntas com a comunidade judaica, sempre o consulado foi uma extensão de Israel, de verdade, com portas abertas, e em todo esse processo de conhecimento, ele também nos trazia muita experiência de Israel, atualizando as informações, contando como as coisas andavam por lá. Fez um mandato maravilhoso, e a gente deseja para ele, esposo e filhos, que eles vão botar para Israel, que eles tenham aqui sempre uma porta aberta para ajudar com a paulista, e com muito carinho desejar para eles um bom retorno. Ele agiu como um pacificador, ele foi um diplomata na acepção da palavra, e deixa um legado, porque ele botou a casa em ordem, e ele está saindo com a sensação, e nós também, do dever cumprido. E é um amigo de todos, uma pessoa do bem, uma falta muito grande, nós vamos sentir, e vamos pedir para que o sucessor dele, pelo menos, seja igual. Em dois anos, vimos um consul ativo, sempre participando de atividades gastronômicas, esportivas, aventureiras, e também inaugurando praças em homenagem a Israel. Eu só posso dizer que, parece que foi ontem que o Alon chegou, né? Falei isso para ele agora, quando ele chegou, eu mesmo levei ele em alguns eventos para apresentar algumas pessoas. Só esse ano, eu inaugurei quatro praças com o Alon, né? Pelo Keren Kayemet. O Alon já foi um voluntário na Inglaterra do Keren Kayemet. A gente ainda vai ter muita coisa boa pela frente, e certamente ele deu um grande exemplo. A relação Brasil-Israel ganha, e muito, porque ele é um conciliador, ele é um edificador, é alguém que entende do ato diplomático na sua essência. Vai deixar muita saudade, o que nós podemos desejar a ele é sucesso nessa nova fase. E que Brasil-Israel sigam ainda mais unidos com ele lá em Israel e com os queiros diplomatas que pra cá vierem no futuro. No enfrentamento da pandemia da Covid-19, Alon protagonizou várias ações sociais em cidades do interior, com doações de máscaras, álcool gel e equipamentos de prevenção, além da doação de alimentos para os mais necessitados. Eu acho que é uma personalidade que marcou a presença dele aqui, especialmente pelo lado social. É uma personalidade preocupada com a desigualdade, com as calamidades, sempre socorrendo com campanhas de agasalhos e campanhas pro social. E essa é uma marca registrada dele. Eu acho que por essa e por outras razões ele vai fazer falta aqui em São Paulo. Mas realmente a passagem dele por aqui mostrou todo esse lado coração e esse lado de preocupação dele com os mais vulneráveis. Nós tivemos várias atividades. Aliás, nós ainda vamos ter atividades com o Ponço. Ele esteve comigo em Araraquara. Se dispôs a viajar, a receber prefeitos. Isso tem uma importância muito grande. E agora, na Assembleia Legislativa, a gente tem uma comissão de relações internacionais. Nós estamos também convidando o Alon para uma conversa, para falar um pouco também desse trabalho que ele desenvolveu e das parcerias. Sem dúvida alguma, o Alon foi extremamente importante nessa pandemia. A interlocução com as várias cidades, os municípios, levando todo o apoio da comunidade judaica para cada um dos centros, seja através de álcool gel, de luvas, inclusive de alimentos. Isso fez com que nós pudéssemos ajudar algumas entidades que estavam totalmente desassistidas. Como forma de reconhecimento e retribuição da população e da comunidade judaica paulista, o cônsul Alon Lavi e sua esposa Reina foram homenageados pelo legado que deixam e que não será esquecido em nosso país. Falar de Alon Lavi é muito importante que ele deixou um legado muito especial. Outros representantes, outros diplomatas passaram por aqui. Mas Alon Lavi, em tão pouco tempo, ele deixou uma grandeza de amizade, ele deixou importante exemplo de como se faz realmente entrelaçar duas nações. O Alon é um homem de bem, é uma pessoa que agrega. E num momento tão difícil que Israel estava vivendo e está vivendo, ele mostrou para a nossa comunidade, para a comunidade maior, que Israel é muito mais do que a pátria dos judeus. Israel é um país democrático, Israel é um país plural, Israel é um lugar histórico, Israel respeita os direitos humanos e Israel, acima de tudo, quer preservar a vida. Israel ajuda em diversos segmentos a melhorar a vida da população mundial. Ele soube transitar e soube se colocar muito bem com todas as versões, visões, grupos políticos que nós temos aqui no Brasil, então vai deixar saudade. Sempre motivado em fazer seu trabalho e com extrema dedicação, Alon Lavi vai deixar saudades não só para a comunidade judaica em São Paulo, mas para o Brasil, onde fez a diferença. Quero primeiramente aproveitar esta oportunidade e dizer que eu gostei muito de São Paulo, nesta região, e desde o primeiro dia eu tentei conhecer mais partes da sociedade do estado de São Paulo e outros estados aqui, estados do sul. E nos últimos dois anos, podem ver que o consulado fez muito para colocar juntos os dois povos, o povo de Israel e o povo do Brasil, e criar parcerias entre os países. Eu visitei cidades no interior de Araraquara, Campinas, Mojo dos Cruzes, São Vicente, Santos e muitas mais cidades. Nós doamos multa para as necessidades locais, aqui na cidade e fora da cidade. Durante a pandemia, nós tentamos apoiar comunidades carretas com comida, com cestas básicas, com equipamento para lutar com o coronavírus. E também fizemos muitas atividades na área de cultura para levar um pouco da cultura israelense aqui em São Paulo. Então, para mim, foi ótimo, ótima experiência aqui em São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui. e talvez mencionar também a importância da comunidade judaica, que está um ponte importante entre os países, comunidade evangélica e outros amigos. E, ao final, tem boas relações entre Israel e o Brasil, no sentido federal, Israel e o Estado de São Paulo, e Israel, a cidade de São Paulo. Então, todos os níveis temos boas relações e estamos muito felizes por isso.